Seu imóvel na mão. Vamos trazer sempre ótimas oportunidades para você. Fique conosco porque eu vou te apresentar casas em vários locais, loteamentos, casas prontas, com financiamento, com entrada parcelada. São muitas opções. Tem empreendimentos famosos, tem um que é a sua casa e está esperando por você. O que eu puder fazer para o cliente realizar o seu sando da casa própria, eu faço. Seu imóvel na mão, não perca. Seu imóvel na mão, não perca.